Eu estava pensando quantas vezes eu não sei o que falar nas introduções e invento coisas aleatórias. Todas as vezes. Gente, só queria começar mostrando isso aqui, ó, que a gente vai testar hoje, que é Mayana Beauty. Gente, vocês sabem quem é Mayana? Mayana é uma atriz global que lançou uma marca de maquiagem junto com o Lau Neves, que é um maquiador. Gente, muito doido. Olha que coisa mais linda. Isso daqui é muito minha cara. Colorida, respingada de maquiagem. Ela é assim. Aí você tem esta embalagem. Aí você abre. Olha as cores. Cara, eu amei. Isso aqui é uma paleta colorida, muito, muito colorida. Porque você tem amarelo, você tem verde, você tem um verde água cintilante, você tem um azulado arrocheado, um roxo claro, um roxo escuro. Esses tons aqui, ó, que você pode fazer uma maquiagem mais neutra. E este roxinho aqui, olha que lindo, gente. Ele é tipo um topper mais sequinho. Olha que lindo. Não parece maquiagem de fada? São lindas as cores. Primeiro eu vou fazer um swatch dos tons que tem brilho. Que é esse aqui. Esse amarelo que eu achei maravilhoso. Este aqui, ó. E o roxinho que vocês já viram, tá? São quatro tons com brilho, ó. Esse aqui é o basicão. Mas aqui de básico eu não achei nada de básico. Olha que lindo o brilho dele. Parece muito iluminador, que inclusive eu quero usar como iluminador. O verde azulado, que também é tom de sereia. E esse amarelo! Gente, é um amarelo meio esverdeado, né? Parece aquela bolsa que eu mostrei pra vocês esses dias. Eu amei o tom. Agora vamos fazer dos tons mate. Que é este verdão. Esse aqui. Esse é mais acinzentadinho. Vou fazer de três em três. Olha que lindo. Ó, bem pigmentado. No último vídeo que a gente testou paleta, vocês falaram Gabi, você tem que testar as paletas sem primer. Um lado com primer e outro sem primer. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou passar aqui um corretivo, que eu já passei na verdade. Porque assim, tem que preparar a pálpebra. Alguém aqui faz sombra sem preparar? Eu não acho que é muito difícil ficar bom. Até porque a minha pálpebra é marrom, né gente? É aquela felicidade imensa mesmo, assim. Não basta ter olheira, tem que ter a pálpebra é marrom também. Eu vou começar usando os tons que eu gostei. Se vai ficar coerente a maquiagem, não sei. Mas vou usar o que eu achei legal. Vou começar usando esse True Blue, que eu achei lindo. Esse tom de azul com roxo. Ela é uma sombra que praticamente não esfarela. Mas também sai bastante no pincel. Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. E é importante que a sombra solte fácil. Pra gente não ter que ficar esfregando, né? Então não tem problema esfarelar. Ai meu Deus, olha isso aqui. Desde que a sombra não esfarele demais, não estrague, né? Olha a pigmentação disso. Jesus! Tá gente, isso aqui tá sem primer, tá? Se não ficou claro, isso aqui eu passei só o corretivo. Porque tem que preparar a pálpebra. Ó, beleza. Agora eu vou esfumar com esse tom aqui, ó. Que ele é o cintilante verde água. Nossa, é muito linda, né? Dá vontade de deixar ela aberta assim na penteadeira. Que eu não tenho, né? Porque, por que que eu não tenho penteadeira? Porque você tem 8 milhões de maquiagem. É verdade. Aí teria que ser o tamanho da casa, né? Não, mas eu queria ter uma penteadeirinha pra deixar... Aham. Deixar aquela zona, né? Ih, a DR vai vir pra cá também. Olha que lindo, gente. Esse tom aqui pra esfumar. Ele tem uns brilhinhos. Bom, agora a gente vai pegar este roxão. E eu vou misturar ele com o azul. Aqui, ó. Vou deixar o azul só na ponta. Ó. Oh, yeah, man. That's what I like. Gente, azul. Tudo que tem pigmento azul até hoje, eu não achei o azul perfeito. Azul é uma cor muito difícil de você fazer. E trabalhar. Porque ele naturalmente é uma cor que mancha mais fácil. Mais que o preto. Eu acho que o preto é até mais fácil do que você usar o azul. Então, ó. Toda vez que você for aplicar um azul, vai devagar. Você aplica um pouquinho, aí dá uma esfumada. Até você ter o que você quer. Pelo menos comigo é assim, né? Tem gente que já tem mais uma destreza. Olha esse roxo que lindo, gente. As sombras, elas têm uma textura mais sequinha. Mas não é aquela coisa super seca, sabe? Que dificulta você a construir, ó. Ela conseguiu sobrepor muito bem o azul. Tá vendo? Ó, você vê só o roxo, que é esse que eu queria. Eu queria o azul só no cantinho. Uma cor que eu acho que combina muito com o roxo é verde. E a gente... Ai, eu vou mexer nesse aqui. Metei esse aqui, que é o amarelo esverdeado. Que isso aqui pra mim tá demais. Com o dedo. Oh, God. Nossa, a combinação dessas cores tá ruim. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, mas é uma sombra que já se aplica, ela já vai esfumando, ó. Ele é um cintilante mais sequinho também. Cintilante, quando ele é mais molhadinho, a gente... Pra esfumar, você tem que ter um negócio mais ali, né? Dá uma caprichada a mais. Quando ele é mais sequinho, você aplica e ele já fica mais esfumado. Ai, que lindo, Deus. Nossa, amei. São cores que se combinam, né? Qualquer cor que você passar aqui vai ficar legal. Porque, olha, não é uma asa meio de arara. Sim. Parecendo um... O bico do gavião. O bico do gavião é dessa cor? Amarelo, né? O que que tem a ver o roxo? Pelo amor de Deus. Vai dormir, Bob. Não, mas, ó. Sabe o que eu senti com essa paleta? Sabe quando você olha Instagrams de maquiadores, vê aquelas maquiagens? Meu Deus, quero fazer uma coisa mais assim nessa vibe. Aquelas maquiagens. Tô sendo muito supérflua, né? Lá o Neves. Vai pro Instagram dele, vocês vão ver o que eu tô falando. Daí, você faz uma mistura aqui e fica bonito. Você não precisa, ó. Eu gosto, eu fico empolgada quando o negócio dá certo. Eu fico meio apreensiva. Falei, será que essa sombra vai dar certo? Aí eu ponho o negócio, funcionou, e aí eu começo a ficar empolgada. Quem tá aqui no canal já sabe que quando eu começo a falar inglês, cantar, é porque o negócio é bom. Herbert Richards, aquela... Eu demorei muito pra entender o que é Herbert Richards. Eu achava que era Herbert Richards, sabe? Uma palavra só. Eu achava que era Larga Tiriche. Beleza, essa é a pior. Ó, gente, temos a sombra aqui desse lado, que eu achei lindíssima. Olha o esfumado que ele ficou. Com corretivo. E aqui desse lado eu passei um primer pra gente ver se a sombra vai pigmentar mais, se o primer realmente vai influenciar nesse daqui. Tô fazendo como sugestão de vocês. Então vamos começar a fazer a mesmíssima sombra, tá? Temos o lado com o primer e com o corretivo. Eu gostei muito dos dois lados, mas esse aqui... Gente, a sombra ficou divina. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente trata o primer de sombra como se fosse um item extra. E eu acho que ele é essencial pra você fazer a maquiagem. É igual quando a gente fazia base, passava base, sem preparar a pele. Hoje em dia, pra mim, não existe pele sem a preparação, sem você hidratar, sem você prestar primer e tudo mais. Ele se tornou item essencial. E eu trato o primer de sombra do mesmo jeito, porque a gente consegue tirar o melhor do produto. E aí fica de dica pra vocês. Eu vejo o primer dessa forma, por isso vamos continuar os vídeos sempre com o primer. Agora a gente vai usar esse aqui embaixo, porque eu acho que essa cor vai ficar mara. Gente, olha esse olho colorido! Simplesmente todas as cores se combinam. Isso é uma coisa muito legal de se pensar numa paleta, às vezes a pessoa faz uma paleta colorida, e aí você vai querer usar as cores juntas, não dá. Agora, isso aqui, gente, eu tô me sentindo uma artista! Ó! Que lindo! Eu amo esse tom de verde que tem um fundo amarelo. Ó! Oh my God, I'm feeling so pretty, girls! Agora, de olhos. A gente tem este delineador aqui. Olha que linda essa embalagem. Toda prateada com a logo Mayana aqui atrás. Vamos ver. Olha a ponta bem finícula, do jeito que eu amo. Deixa eu ver a pigmentação. Olha, gente! Nossa, e é uma ponta mais molinha. Oh, tudo pra mim. Nossa, é muito fácil de usar esse negócio. Ele tem a ponta, deixa eu até mexer aqui pra vocês, molinha. Então, quando você quiser fazer aquele rabinho bem fininho, quando é mais molinha, é mais fácil. Eu já falei isso pra vocês aqui. Vamos lá! Vou tentar fazer um delineado mais gatículo. Gente, essa ponta é simplesmente perfeita. Muito maleável. Olha a pigmentação desse negócio. Essa pontinha aqui, gente, ela não é aquele pincel. Ela é uma pontinha de feltro. Então, ele é mais confortável de passar. Se tem uma palavra que eu possa descrever, isso aqui é perfeição. Ó, assim, eu fico feliz quando eu testo um produto de qualidade, que é pra isso que eu tô no canal, entendeu? Você que tem dificuldade em fazer gatinho, você que é difícil delineado pra sua vida, vai por mim. Esse delineado é perfeito. Primeiro, que a ponta de feltro, ela é muito confortável. Segundo, ela é maleável na medida. Gente, delineador com ponta dura só vai dificultar a sua vida, tá? Ele é muito pigmentado. Nossa, sério, Maiana! Se você tivesse aqui, eu te beijava agora. Gente, perfeito, perfeito, perfeito. Gabi, posso comprar esse delineado? Vou amar. Vai com Deus. Você vai amar. É perfeito, perfeito, perfeito. Tô até feliz. Eu amo testar produto bom. Aí eu falo, ai, aquele quente no coração, né? Agora, vamos testar a máscara de cílios. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eles liberaram um cupom de desconto pra vocês, seguidoras, de 20%, tá? Vocês vão ter 20% pra comprar qualquer produto na loja deles. Ó, a embalagem da máscara combina com o delineado. Ai, gente, eu sou tão chata pra embalagem que até isso eu reparo. Tem marca que lança uns negócios tudo aleatório. Os produtos se conversam, ó. Tá vendo? Embalagem parecida. Vamos ver o que essa máscara de cílios faz. É a Black Splash Máscara para Cílios. Máscara que é a combinação perfeita de uma fórmula cremosa, que tem excelente aderência, sem pesar nos cílios. Uma coisa que eu vejo que tem gente que não leva em consideração é a fórmula da máscara, tá, gente? Não basta só o pincel ser bom. Vamos ver. Você vê já de tirar aqui na embalagem, que ela é mais cremosinha mesmo. Ela não é aquela coisa muito molenga. Close nesses cílios, que inclusive esses olhos estão lindos. E vamos passar. Gente, já amei uma camada. Maiana do céu. É pra isso que eu tô aqui, gente. Realmente, o negócio é bom. Ó, com uma camada, olha o quanto deixou meus cílios encorpados. Meus cílios é reto, curto, triste, né? E com um delineado dificulta pra vocês verem. Mas a fórmula realmente é muito boa. O pincel é um pincel mais gordinho, que tem essas fibras assim, como se fossem fibras bagunçadinhas, que eu gosto muito. Então, ele encorpa bem os cílios e já dá um volume. Vou esperar secar um pouquinho pra gente passar uma segunda camada. Segunda camadica. Ah, gente, eu amei a fórmula disso aqui. Muito bom. Olha isso! A fórmula é muito boa, real. Olha aqui, gente, o tanto que deu volume e alongou meus cílios. É como a máscara já viesse perfeita pra você usar, sabe? Não tem que esperar secar nem nada. Tem umas que vêm bem molhadinhas, você tem que esperar ela ficar mais velha, pra máscara ficar boa. Essa aqui, ó, de primeira você já... Oh my God, Maiana, you know, Maiana, amei. Temos agora essa paleta de blush maravilhosa. Você percebe que o negócio da identidade visual, parece até que é um canal de design, mas não é, gente. Ó, cores da paleta, cores do blush, você meio que já identifica o que você tá pegando ali. Ó, ele é um duo de blush que tem um tom mate, lindíssimo, um tom de rosa mais queimado e um tom rosa com brilhos. Que, assim, blush com brilho tem meu coração, né? Tem tudo pra mim, eu ia falar. Ó, vou passar aqui. Oh my God, eu já usei esse aqui, gente, lá nos stories, e ele tem tudo que eu amo. Sério, eu fico muito emocionada quando eu testo produto bom demais. Ó, você aplica o negócio, já tá esfumado. Eu gosto de blush assim, ele tem uma pigmentação na medida. Não é aquela coisa que você vai tacar o... Tem que tomar cuidado com o pincel, vai ficar tirando excesso, não sai ficar pé papilho, não. Mas não é aquela pigmentação miséria, entendeu? Ele é na medida, ó. E você passa... Gente, eu valorizo muito, muito, muito blushes, contornos, que tem esse acabamento aqui, ó. Parece que você pagou milhões na paleta. Eu tenho muitas paletas internacionais que tem esse tipo de acabamento. Olha isso aqui. Aí eu vou dar só uma esfumadinha aqui na borda, pra suavizar. Mas é um blush que você passa e o acabamento já sai bonito. Agora, eu vou vir aqui com esse tom maravilhoso. E vou passar mais aqui pra cima. Olha o glow disso. Oh, meu Deus. Gente, eu não me contenho. Vocês vão continuar me amando se eu ficar dando surtadas no vídeo? Desculpa, eu sei que... Desculpa nada, é só assim. Se não gostar, pode ir embora. Essa cobrinha que vocês estão vendo aqui, ó, é um preenchimento. Não dá pra ver? Tem certeza? Ela faz som aqui. É. Essa cobrinha aqui, ó, é um preenchimento que saiu do lugar. Então, não me liguem. Vai ficar marcando nos vídeos. Vou passar até aqui. Agora, de iluminador, eu vou pegar esse tom da paleta mesmo e vou passar aqui em cima. O que vocês acharam? Gente, eu tô me sentindo muito gata com esse olho. Sinceramente, sim, né? Agora, o que nós temos aqui? Agora, o que nós temos aqui? A gente tem alguns batons com acabamentos diferentes. Este daqui é o batom mate aveludado, ó. Ele tem essa embalagem de caneta e você consegue ver a cor do produto aqui embaixo. Ai, que cor linda! Ele é um mate... Esses mates aveludados, eles já saem mais sequinho. Não é aquele mate que você passa e ele tem que secar na boca. Não, ele já sai mate aqui na aplicação. E a gente tem também os batons semi-mate, que eu não posso deixar de falar dessa embalagem. Ela tem um imã. Ela é uma embalagem super pesada. Nossa! Olha que linda! Ela é toda arredondada. Olha aqui, ó. Maiana, sério. Ai, eu amo um produto assim. Ó, que cor bonita. Tipo um coralzão. E ele é um batom semi-mate. Olha que lindo que já sai aqui. Nossa, amei. Amei a textura. Ele é muito pigmentado. E temos este tom também, que já é mais minha cara, ó. Que eu acho que vai combinar muito com essa maquiagem. Na verdade, eu não sei. O que vocês acham? Entre esse e o vermelho. Ai, eu acho que eu vou com esse aqui, que o olho já tá bem colorido. Esse aqui é o Be My Baby. Be My Baby, Babé. A boca da pessoa mais seca que o deserto. Deixa eu dar uma... Tirar um pouco aqui da base. Dá hidratada com baba, tá? Baba não hidrata. Gente, o batom desliza muito fácil na boca. Agora eu vou passar esse vermelho aqui no centro. Só pra dar uma escurecida. Aí, gente. Você dá uma esfumadinha assim, ó. Com o dedo mesmo. Ai, que lindo. Ai, cara. Gente. Gente, a textura desse batom é maravilhosa. Ele é muito pigmentado, muito gostoso de passar e muito macio. Juro pra você. Ele já sai no ponto, sabe? Tipo, não seca pra ficar mate. Ele já sai no ponto do que ele é. Eu amei todos os produtos. Pra mim, os campeões, assim. Todos. O delineador, pra mim, me surpreendeu demais. Ele tem uma performance maravilhosa na hora da aplicação. A máscara de cílios é maravilhosa. Eu não preciso dizer nada. A maquiagem já tá aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Usem o meu cupom pra vocês ganharem 20% lá no site com frete grátis. Maiana, muito parabéns. A sua marca é maravilhosa. E eu tô muito feliz de poder trazer isso aqui pros meus seguidores. Um quentinho no coração, entendeu? É isso, gente. Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.